Olá queridos amigos inscritos e visitantes neste canal, hoje vou falar pra vocês uma curiosidade sobre aquele objeto que fica girando em frente às barbearias, o barber pole. O barber pole surgiu na Idade Média, por volta do século XII. Naquela época, os barbeiros não apenas cortavam barbas e cabelos, mas também realizavam procedimentos médicos, como extrações de dentes, sangrias e cirurgias menores. O poste de barbeiro era uma forma de identificar esses estabelecimentos para a população, que em sua maioria era analfabeta. O significado das cores do barber pole é um pouco controverso. Uma das teorias é que as listras brancas e vermelhas representam as bandagens usadas para cobrir as feridas dos pacientes. Outra teoria é que as listras representam o sangue e a bandagem. O barber pole evoluiu ao longo do tempo, mas o seu design básico permaneceu o mesmo. Hoje, o barber pole é um símbolo universal das barbearias. Aqui estão alguns dos significados possíveis das cores do barber pole. Vermelho representa o sangue ou a bandagem. Branco representa a bandagem ou a pureza. Azul representa a água, que era usada para lavar as feridas. É importante notar que não há um consenso sobre o significado das cores do barber pole. Os significados apresentados acima são apenas algumas das teorias mais populares. Me diz aí nos comentários se você já sabia desta curiosidade. E se gostou do vídeo, inscreva-se e ative as notificações. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.